Música Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês Galera, estamos aí com mais um vídeo hoje Pra falar de uma nova atualização chegando ao Xbox Talvez alguns de vocês, assim como eu Não tenha recebido ainda essa atualização Mas fica tranquilo que em breve você vai receber Como vocês podem ver na imagem que eu estou colocando pra vocês agora Vocês vão observar que eu fui ali em configurações E verifiquei se tinha uma nova atualização Que é o que eu sugiro que você faça Pra obter essa nova atualização E alguns de nós não vamos receber por enquanto A gente não sabe, mas de hoje pra amanhã já deve cair a nova atualização Porque ela já foi anunciada pela Microsoft como disponível Então logo ela cai no nosso sistema Pra gente poder fazer o download dela E fazer a atualização do nosso console Se você não recebeu ainda essa atualização No Xbox One, Xbox Series X e S Fica tranquilo que vai acontecer Em breve pra você também, beleza? Bom pessoal, vamos lá então Falar um pouquinho sobre o que trouxe de novidade Essa nova atualização pra gente Que a gente vai receber aí fresquinha logo mais da Microsoft E logo de cara nós temos aqui O site Xbox Wire O site de notícia oficial do Xbox Trazendo pra gente a dashboard bonitona aí A nova dashboard, né? Que vai tirar um pouco dos ícones de cima Colocaram mais aqui embaixo Os ícones como você pode ver E acrescentou aqui alguns itenzinhos Pra gente poder navegar de forma mais prática Vamos ver o que mudou Vamos ler junto aqui tudo o que mudou Ah, detalhe, eu vou mostrar pra vocês agora A imagem de fundo aí Pra vocês verem exatamente como ficou a navegação Da nova dashboard que nós vamos receber em breve Tá aí pra vocês as imagens Como eu já descrevi pra vocês, né? Mostrando aí Quando você trocar de jogos, por exemplo Vai mudar o fundo ali e tudo mais Enfim, bem legal, né? A ideia ali da navegação E vamos mostrar agora aqui pra vocês O que tem de diferença O que a Microsoft tá prometendo Nessa nova atualização aí de dashboard Beleza, galera? Vamos lá então Bem-vindo à sua nova casa Xbox A partir de hoje Uma experiência home está esperando Está sendo lançada, aliás Pra todos Os consoles Xbox Series X e S E Xbox One A nova atualização foi projetada A partir do feedback dos jogadores E facilita a descoberta de novos jogos A redescoberta de jogos que você já ama A conexão com comunidades E a criação de uma experiência mais personalizada A pergunta que eu quero fazer logo de cara é A comunidade também está pedindo Pra que eles revisem a questão ali Da Gamerscore, né? E tal Porque tá uma bagunça aquele lance da Gamerscore E será que a Microsoft tá revendo esse lance Da Gamerscore? Muita Gamerscore sendo bugada, né? Muito jogo não abre conquista Não pipoca conquista Quando abre, abre atrasado E também tá tendo muito problema Na questão da administração dessas Gamerscore A organização O menu de Gamerscore tá muito mal organizado Ainda continua DLC junto com o jogo base Enfim, será que a Microsoft vai melhorar isso também? Eu acho que dessa vez talvez não Mas na próxima vez aí quem sabe, né galera? E eles disseram aqui o seguinte Estamos entusiasmados em compartilhar mais Sobre a nova Aliás, sobre a jornada que nos levou até aqui E o que você pode esperar com essa nova atualização Então vamos lá O que a gente pode esperar então Com a nova atualização aí Segundo a Mamãe Crosoft, né? 1. Facilita sua biblioteca Microsoft Store, o Xbox que me pesa Pesquisa aí as configurações Na parte superior da página inicial Introduzindo o menu de acesso rápido Como eu mostrei agora há pouco na imagem pra vocês A navegação ali Bonitinho, né galera? Nós temos aqui também Algarismo Cria mais espaço pro seu plano de fundo Personalizado Simplificando o layout Colocando os jogos que você jogou recentemente E outros conteúdos e aplicativos na parte inferior Tá? Então tá aí Foi uma mudança de algarismo aqui Como descreve o site da Microsoft 3. Adiciona uma opção pra alternar seu plano de fundo Para corresponder ao jogo que você está destacando Na lista jogada recentemente Então vai ficar focado ali Se você escolher o Forza Motorsport Por exemplo Vai abrir ali O papel de parede lá de fundo Do Forza Motorsport pra você Beleza? Melhora a descoberta de jogos Introduzindo lista de jogos selecionados E personalizados pra você Permite que você personalize sua experiência Fixando seus jogos favoritos Ou grupos selecionados E grupos do sistema Com o Quick Resume to Home Temos aqui em sexto A sexta coisa A sexta melhoria Que trouxe pra gente aqui Aqui tá mostrando a barrinha dos favoritos E tal pra gente A sexta coisa Ajuda você a encontrar ali O que está acontecendo com a sua comunidade Por meio de linha atualizada Amigos e atualizações da comunidade Inclusive Teve uma dashboard Que destacava bastante a comunidade Praticamente depois que mudaram essa dashboard Eu não entro pra ver O que a galera tá postando O que a galera tá mostrando Mas antigamente parecia um Facebook Você perdia muito tempo ali Olhando Porque eles deram tanto destaque Que Ah, o fulano abriu tal conquista O fulano compartilhou uma imagem Você às vezes Até se sentia É... Incentivado a comprar um jogo Por uma imagem Ou uma gameplay Que ele colocava ali um trecho A pessoa jogando Mostrando algo interessante no jogo E a gente acabava, né Perdendo bastante tempo Antes de começar a jogar ali Vendo o que os amigos compartilhavam Era bem legal essa função Essa função ainda existe Mas hoje ela tá mais escondida, tá galera? E eles parecem que não vão Falaram aqui que vai ter e tal Mas não vão melhorar ela muito não, tá? Sétimo Mostra quais os aplicativos de mídia E conteúdo, né Estão disponíveis pra você Por meio do Watch and Ouça O destaque é a lista de aplicativos de entretenimento, né Assista e ouça Eu acho que é isso Tá traduzido com o Google Tradutor, tá pessoal? Então tá aqui mostrando aplicativos de entretenimento, né Ficou mais organizado assim A jornada pra atualizar o home Melhorar a experiência doméstica Tem sido realmente um esforço Da equipe Xbox De engenheiros A designers Pesquisadores e muito mais Começamos investindo em infraestrutura Que nos permitisse Experimentar diferentes layouts da página Com diferentes conteúdos Pra diferentes situações e clientes Em seguida Avaliamos muito Muitos elementos diferentes Do processo de design Incluindo com o que as pessoas Interagem na experiência Quão fácil é Pra essas pessoas concluírem a ação Que desejam realizar E quão satisfeitas estão Com a experiência geral Galera, apesar deles dizerem aqui Que mudou muito Pra mim não mudou tanto Quanto deveria Talvez tenha ficado Um pouco mais intuitivo Pra quem tá chegando agora Na plataforma Às vezes fica meio perdido Então é bom Deixar mais intuitivo Mas não senti uma evolução grande Ao que a gente olha Aqui nas imagens E vê as mudanças Eu não vejo algo tão profundo assim Mas Qualquer melhoria é bem-vinda, né Assim que tivemos Uma versão pronta Pra compartilhar Começamos A lançá-la Para os nossos Xbox Insiders A galera que faz os testes Quando mostramos Pela primeira vez Aos Insiders Que estávamos trabalhando Ouvimos seus comentários Claramente Você queria mais espaço Pra mostrar plano de fundo Personalizados Ou arte do jogo Opções de navegações Mais rápidas E mais personalização Nos últimos oito meses Desde o lançamento inicial Implementamos mudanças Pra atender a essas solicitações E ter uma casa nova Ou que parece nova Colocar o foco Em seus jogos E aplicativos E criar um espaço Para belos planos De fundo Isso é legal Tá pessoal Isso é bacana Mesmo Como experimentar A nova Dashboard Do Xbox No momento Estamos lançando Uma nova experiência Para o subconjunto De todos os consoles Xbox Significa Que alguns clientes Precisarão esperar Algumas semanas Pra colocar as mãos nele Então Pode ser Que eu e você Que estejamos esperando Por essa atualização Demore um pouquinho Mais do que a gente Aguardava Eles estão disponibilizando Em grupos Aos poucos Então nem todo mundo Vai receber Tem gente que já deve Estar recebendo no Brasil E que nem é Dos insiders E tem gente que talvez Vai demorar um pouco Para receber Fique tranquilo Nas próximas semanas Ele está chegando A um console Perto de você Se você está vendo A nova página inicial Em seu console E deseja personalizar A seu gosto Nosso guia tem tudo Para você Obrigado a todos Seus comentários E sua paciência Enquanto construímos A nova página inicial Do Xbox Estamos ansiosos Para ouvir O que você pensa Bom galera Então está aí Essa é a nova atualização Está chegando Para muita gente Para outras pessoas Já chegaram Outras pessoas Já receberam Se você já recebeu Deixa aí seu feedback O que você está achando Na navegação Você recebeu E você não é Do núcleo de Insider Deixa aí A sua opinião Também Sobre tudo isso E basicamente É isso que eu tenho Para trazer para vocês No vídeo de hoje Se você gostou Deixa um like Se inscreve no canal E não esqueça Claro Deixa a sua opinião Nos comentários Sempre em todos os vídeos Beleza Vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto